João Grilo foi no cinema, o pai dele e a mãe dele Aí foram para o cinema, quando chegaram lá, o João Grilo que era pequeno, era de menor, não pôde entrar A mãe e o pai dele entrou e ele ficou de fora Mas o João Grilo como era muito instrucioso, falou vou entrar nisso daí Aí começou cuspindo na mão e passando na cabeça Cuspindo na mão e passando na cabeça E o guarda ficou arrincado com aquilo e perguntou para ele Por que você cuspindo na mão e passando na cabeça? Ele falou se você deixar entrar, eu entrar, eu conto O guarda falou não vai entrar não, você é de menor Então eu não conto E aí ele ficou cuspindo na mão e passando na cabeça Cuspindo na mão e passando na cabeça Aí o guarda se apoiou com aquilo e falou Pode entrar Aí ele entrou e falou por que você cuspindo e passando na cabeça? Ele falou porque eu ouvi a minha mãe falar para o meu pai Se você passar cuspindo na cabeça, entra He 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 E aí E aí E aí